O anjo se arriba, o braço da China Vai me encontrar assim, na ponta do Rio de Janeiro Nós estamos contando, o nosso lembrano Pra ver se se expõe, se é o anjo Esta pura verdade, a piratividade Da nossa identidade, a cor do Rio de Janeiro Aparei o seu, deixei o batido O nosso caráter, me guardei, me guardei Anxias perdidas, quem siga a vida No novo momento É uma saideira O anjo se arriba, o braço da China Que contura assim, na ponta do Rio de Janeiro É uma saideira O anjo se arriba, o braço da China Pra ver se se expõe, se é o anjo Esta pura verdade, a piratividade Na nossa identidade, a cor do Rio de Janeiro Deixou Aparei o seu, deixou batido O nosso caráter, me guardei o seu, deixou batido O nosso caráter, me guardei o seu, deixou batido O nosso caráter, me guardei o seu, deixou batido O nosso caráter, me guardei o seu, deixou batido O nosso caráter, me guardei o seu, deixou batido O nosso caráter, me guardei o seu, deixou batido Abençoa, Senhor Olha que bonito, olha que bonito Abençoa, Senhor A minha também Valeu, beleza Pode sentar, agora que é ela Uma grande salva de palmas Para a equipe Do Curral Uma grande salva de palmas Para a equipe de Capas de catação Uma grande salva de palmas Para os churrasqueiros Para as cozinheiras Uma grande salva de palmas Para todo mundo que doou E para você que veio fazer a festa Vamos convidar nesse momento Coordenadores que nos visitam Leandro, puxa a fila Leandro Leandro, analista de captação de recursos No hospital Nós convidamos As equipes Chega mais Chega mais Pablo de São Felipe Família do bem Coordenadores visitantes Agradecer a presença de todo mundo A gente faz o leilão Faz sozinho Faz todo mundo Todo mundo junto É uma corrente Quero agradecer a nossa equipe toda aqui Que sem eles A gente não consegue fazer nada Todo mundo é uma formidinha Enquanto um vai ajudando o outro E no final A gente vê o resultado Com um resultado bonito E agradeço muito a presença de vocês Gostaria de agradecer a presença de cada um Aliás Primeiramente agradecer a Deus Pelo dom da vida Pela oportunidade de estar contribuindo com esse trabalho É um trabalho muito importante Que a gente está fazendo aqui no estado de Rondônia Eu em particular Além de voluntário aqui nesse projeto Na caminhada Passa de Salve Sou defensor também na comarca Lá a gente conhece bem a realidade Da saúde pública E o problema da saúde pública Ela não é só no estado de Rondônia É o problema do Brasil Então pra nós que vivemos em Rondônia É uma conquista muito grande Ter esse hospital lá São mais de 100 milhões de investimentos Esse investimento Ele parte a maioria dele de doações Há um custo muito alto em manter o atendimento Há um déficit E esse déficit do Rondônia Quem ajuda a segurar ele São vocês E colaboram É a equipe que trabalha Então Só Deus pra agradecer E muito obrigado E daqui a pouco vamos começar a festa Amém